observa aí pessoal agora pela manhã né todo mundo berrando querendo ficar mais a mãe né então dormiu aqui no clipe recebeu uma alimentação que é a ração de crescimento né essa receita já tá postado no nosso canal e como você possa preparar na sua propriedade pode considerar uma ração aqui um consertado de elite né para se cabritada nova beleza agora vou colocar eles junto com a mãe deles para receber um leite materno beleza nós estamos juntos deixa esse like aí no nosso canal tá bom